Nitro DJ, fazendo a sua festa Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas, que tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinha Chama as amigas e fica do lado Que a partir de agora vai começar o ensaio Escuta o gibi, devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Vamos dar aceleradinha Devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Aquecimento das meninas Que tão taradas, que tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinha Chama as amigas e fica do lado Que a partir de agora vai começar o ensaio Escuta o gibi, devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Vamos dar aceleradinha Devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima 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 Aquecimento das meninas Tchau, tchau.